Bom, vou fazer a narração da autobiografia rapidão e já continuo. É isso que acontece comumente na minha vida, entendeu? Como eu sou muito fluida, eu atuo muito no flow, intuitiva e tal, eu sentei aqui para fazer a narração do texto. Mas outras coisas prioritárias estão acontecendo aqui. Eu estou articulando umas mensagens super importantes para a manifestação de hoje, com a vendedora do Sítio das Fadas, com uma amiga que eu sinto que pode ser uma das doadoras e me apoiar a encontrar outras doadoras. Enfim, estou articulando várias coisas aqui, dando um tapa na apresentação para eu mandar para essa minha amiga um resuminho da apresentação, porque eu já mandei vários áudios hoje de manhã. Então, eu estou fazendo umas coisas super importantes antes de fazer a narração da autobiografia, o resumo, para a gente poder começar a gravar os 22 dias, os 29 dias. Então, é isso aí. Como é que é? Cenas da vida real. Isso é muito comum por aqui. Então, eu também estou animadíssima. Entendi. Pode ser assim também, tranquilo. Oi, querida. Entendi. Bom, eu estava aqui trocando vários áudios com a Cecília, vendedora do Sítio das Fadas, articulando como é que a gente vai assinar o contrato de compra de venda hoje, etc e tal. E falando da compra do Bufel, que é um carro maravilhoso que veio junto também, muito melhor do que nos meus melhores sonhos. E agora ela pediu para ligar para ela, então eu vou pegar o celular para ligar para ela. Ler? Uhu! Ai, linda! Tchau, tchau.